Salve galera, passando aqui no tremido, o trem do imó A zona vermelha, a faixa de casa O trem, o comentário do amor Polícia Federal E os cabritos já estão atravessando bem de frente Para direita, Belém e São Francisco Para esquerda, Cabraló De frente aqui é Salgueiro O Zé Carlos dele vem lá do Pernambuco, mas não A esquerda ali 46, 618 km Galera, o trecho do camo até aqui No imbóton é tranquilo Um asfalto bom Agora vamos ver aqui no imbóton é Salgueiro Mas no estado do Pernambuco o asfalto é bem melhor Vamos ver os vídeos aí da galera Vai atravessar agora O sol está pegando de frente, pode ser que o vídeo não vai ficar legal, mas só para registrar a passagem aí do termido trevo do imbóton Poderia ter vindo ontem à noite Mas prefere ir dormir lá no Tucano porque você para no posto de Brasil e os caras já vai não me avisando O que éождado? O que é que é que é o tempo? O que é que é todo? O que é o tempo que eu sei? Você está gravando o aproxinho Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.